Olhem isso pessoal, mais um caso de possessão E segundo informações, este aconteceu em um hospital que fica em Barranquilha, na Colômbia Pessoal, vejam como está descontrolado o monitor de batimentos cardíacos Agora olhem isso, quando o jovem se acalma, o monitor já não está mais descontrolado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seria ali, cara! Mas não poquito a parte da esquina. Diz-se lindo, não é uma coisa. Puto mal de... Olha a coisa, gente! A nossa vida não tem um arrofeiro. Eu não sei se, gente! Olá, ol Augenbrava. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL